Cerveja e vinho pra pet! Essa loja no Mercado Novo tem feito o maior sucesso nas redes sociais. E é óbvio que o Guia BHZ faz questão de vir aqui pra mostrar essa novidade. Tem tudo aquilo que você já conhece de um pet shopping, como artigos, acessórios, roupinhas, brinquedos, além de banho e tosa de dois andares. Tirando a decoração, que é incrível e super instagramável. Olha a Mel aí no meu colo e o Guará adorando fazer pose pras fotos. O mais impressionante, sabe o que é? São as bebidas e comidinhas para os dogs. Além do vinho e da cerveja, o local oferece outras diversas comidinhas pra pet. Não tem como não mostrar. Você consegue até fazer aniversário pro seu pet, porque olha aqui a variedade de docinhos. Esse aqui em forma de dinossauro. É uma bala de dinossauro. Uma bala? Uhum. Cupcake, o brigadeiro e o beijinho. Tudo feito com um nutrólogo de pet. Nutrólogo de pet. Tem esse sorvete também, né? Casquinhas de banana com carne. E esse freezer recheado de comida, eu vou te mostrar. Tem até risoto, picadinho de frango, carne de panela, guisadinho suíno, bala de colágeno e muito mais. Tudo preparado por uma nutróloga veterinária. E sabe qual a ideia? Enquanto você toma uma cervejinha, um drink e curte com a galera nos outros espaços do Mercado Novo, deixa aqui os pets pra serem mimados. Ou é só vir pra cá também beber com os dogs. Qual o problema? Curtiram? Porque nós amamos essa novidade. Então venha desbravar o Mercado Novo.